Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, ô Zac, vamo mandar de moto. Você quer que eu jogue o mortal aonde, Zac? Deixa eu ver aqui. Rapaz, confia, quer ver? Onde é que é o hospital aqui mesmo? A escola é aqui. Jojão é aqui. Onde que é o hospital? Ah, o hospital é aqui, ó. Bora ali, deixa eu mostrar um negócio. Deixa eu dirigir, deixa eu dirigir, vamo ali que eu vou te mostrar uma cena. Prontinho? É, monta aí, monta aí, monta aí, monta aí. Não, sai, pô, deixa eu dirigir, filho da puta! É, monta aí, desgraçado. Como é que eu quero te mostrar uma parada? Se segura, porra. Segura meu pau, vai dar merda aqui. Segura firme, ai fudeu, travou, travou, peraí, peraí, não valeu não, peraí, peraí. Nós batemos, nós batemos? Nossa, que porra foi aí, velho? Calma, calma, cadê a moto? Nossa, o que é isso, mano? Cadê? Cadê a moto, velho? E ela, caralho, aqui, ela na frente. Filha da puta, aqui, ó. Porra. Beleza, monta aí, monta aí, monta aí, monta aí, monta aí. Seu lixo morreu, lixão. Vai arrumar meu loot, hein, desgraçado. Ô, linda, Paulo, por que que você matou o cara, seu bosta, seu lixo? Ele ficou tirando uma da minha cara, gente. Ele levou o cara pro meio do mato e matou ele, velho. Você não fez isso não, linda. Ah, tem mesmo. Mas é um pau no fome, meu linda. É um pau no fome, meu linda. É um pau no fome, meu linda. Que é isso, mano? Calma, confia, confia, porra. Calma, 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 vulgo, peraí, bora de novo. Bebe só um coisa pra garantir aí, bebe só um energético pra garantir. O Lenda Paulo matou o cara. O Lenda Paulo é muito filho da puta mesmo, né, velho? Roubado, merda de merda. Tem tempo de beber o bagulho. É agora, hein, se segura. Ai, fodeu, travou, vou bater na pedra. Bateu, sim. Bateu já? Bateu. Bateu o pau, moço, passamos reto. Se segura o moleque. Motocross, carai. Motocross, porra. Vai, vai sim, pô, relaxa. Que é isso, mano? Você vai dar uma treta, mano. Sabe? É agora, é agora, é agora, é agora, é agora. É agora, moleque. Ué, por que que ele bateu? Ela bateu, mano. Ah, mano, a moto bateu, não era pra ela ter batido, não. Calma, segura, segura. Segura, 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 segura que não acabou, não. Ué, a árvore entrou na frente, mano, a árvore bugou aqui pra mim. A árvore bugou, relaxa. A árvore bugou, relaxa. Eita, vai, eita, porra, que foi isso, mano? Calma aí, cadê a moto, cadê a moto, bugou, cadê a moto? 10k de ping, é? Tá aqui, porra. Cadê? 10k de ping, é? Eu tô montado nela, carai. Vai, monta aí, monta aí. Eita, que parra. Pera aí, deixa eu ver onde é que é o pulo daqui mesmo? Aqui tem um pulo filé, calma aí. Leandro, fica perto daqui só por causa da merda, Leandro. Por causa da merda? Carai, viado! Que é isso, viado? Que é a moto, mano? Cadê a moto, cadê a moto? Aquela que ela tá tirando. Agora você curtiu, pode falar, Zack. Aí, agora eu mito, hein? Ah, é aqui, aqui, a rampa é de cá, a rampa é de cá, a rampa é de cá. Calma, calma, a rampa é de cá. Calma, calma, calma. Que é isso, porra? Carai, borracha! Calma, calma, confia. Monta aí, monta aí, monta aí. Vai, cara. Vai, cara. Vai dar uma merda, mano. O cara tá xingando tudo, lendo a Paula no chat lá, viado. Agora se segura, se segura, se segura, zack. Se segura, zack, segura, zack, segura, zack, segura, zack. Segura, zack. Meu amigo. Não vai nem por dentro. Que aí? Que? Sai, 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 sai. Pega a moto, porra. Pega a moto, cai. Pega a moto, cai. Que? Você tá sentado fora da moto, velho. Que porra é essa, mano? Olha aí. Não desce não, não desce não, não desce não. Vamos assim, não desce não. Eu não tô normal, porra. Não desce não. Vou aprender que tá normal. Olha na live. Olha na live. Olha na live. Clipa isso aqui, pelo amor de Deus, velho. Que porra é isso, velho? Eita, caralho. Que é isso? Pega a moto. Ah, cadê a moto? Que aí? Tem um cú. Caralho, mano. Essa moto tá possuída pelo cão, velho. Você tava montado fora da moto, velho. Alguém clipou essa porra, velho? Caralho, mano. Não passei, filho, né, mano? Mas vamos fazendo manobra daqui até lá. É pelo mesmo caminho. Ai. Meio amigo. Confio? Você confio? Nossa. Eu mandei. Ah, quase, quase. Não, faltou completar, faltou completar. Monta aí, monta aí, monta aí, monta aí. Viado. Você vai sem mim? Monta aí, Isaac. Porra. Vai, filho. É, agora? Calma, calma, calma. Que vai dar certo. Você me largado aqui. Nós também não passei. Você tá de carro, ué? Tá achando que tinha vetão aí? Nossa, sai pro livro aquele flyer, meado. Nossa. Eita, porra. Cara, enquanto uns tenta ganhar o jogo, o outro fica fazendo essa desgraça. Eu vou ganhar esse jogo aí nessa revista, ó. Eita. Pega a moto, pega a moto, pega a moto. Pega a moto, pega a moto. Não vai cair. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, mamãe. Nesse meu jogo não travar sem mandar tantas manobras radicals nesse jogo aqui, véi. Eita, cuzão. O louco. Vamper drop, vamper drop, vamper drop. Caralho, quem tá com teclado de madeira aí, viado? Eita, olha a moto. Olha a moto, viado. Olha a moto. Que é isso, mano? Essa moto tá construída pelo carro, véi. Moto da GQEB, véi. Vem, 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 vem. Apaga a gasolina. Ela fodeu, mano. Vem, vem, multa na moto aqui. Vambora continuar nossa jornada em busca do pulo perfeito. Nossa jornada, é. Que é isso, mano? Que é isso, Zaki? Que é isso, Zaki? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que porra é essa, maluco? Que é isso, viado? Que é isso, viado? Mano do céu. Clipa isso e manda pro Mountain Pause lá, galera. Vê se eles postam essa porra aqui. Olha isso, olha isso. Olha o Zaki, como é que tá na moto? Que porra. Ah, é pedra, pedra. Não. Relaxa, relaxa. Tá sob o controle. Tô louco. Tem carinha, tem carinha, tem carinha, tem carinha, tem carinha, tem carinha, dropa, 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 dropa. Tomou, tomou de SKS já. Tomou de SKS na cabeça já. Obrigado.